O sexto festival é estudantil de calor, mas pra isso vamos saber aonde está a torcida do meu tricolor? Bem, pessoal, é uma grande satisfação. O sexto festival estudantil de calor é uma promoção, Prefeitura Municipal de Pagé. A frente, o nosso prefeito, Luiz Fernando Pagé. Secretaria que está executando o projeto, Secretaria Municipal de Cultura. E a frente, a nossa secretária, Jussara Carlos. E, nesse momento, vamos apresentar a nossa equipe trinta. Opa, tem um pagueiro que é a nossa equipe trinta a quatro. Iniciando com ele, o nosso maestro, que no ano passado, ele acompanhou 2.998 caloros. E, esse ano, 3.131 caloros, o nosso maestro, Luciano Deleuze, passando por lá. Luciano Deleuze é a coisa mais clica que nós temos no festival estudantil de caloros. Bem, e agora também, esse ano, nós temos na guitarra o nosso Marquinhos, passando por lá. Olha só, faz um rio. Vai ser um gato que tem ali. E, no baixo, Chiquito. Eles estão totalmente afinados. Eu quero apresentar, na sonorização, a coisa mais querida aqui dentro da sonorização do Pagé. Ele, Ivan Cesar Comate de Som. E, na técnica da Rádio Clube de Bajer, o Acir Moreira. Chega um pouquinho mais pra frente aqui. O Acir Moreira, o Acir Moreira, o Acir Moreira. A Rádio Clube, diretamente, aqui, no Instituto Municipal de Bajer. Bem, e vamos agora trazer os nossos girados. E, depois, tem um top divina que vai cantar pra nós. Exatamente. Nós temos, também, a nossa direção de palco. Eu quero apresentar, na coordenação, a cara que é a mulher de verdade. Vem pra cá, mulher de verdade. Amélia Passal de Palco. Amélia Passal de Palco. Também faz com que os nossos galores, eles vêm aqui. Que vem a Liliane, que está no outro lado. Que não tem condições de vir aqui no momento. Mas, também, está conosco, hoje, na coordenação. Vamos, então, agora, trazer o nosso júri técnico. Ou técnicos da música. Vamos trazer ele, que, depois, vai fazer uma palinha. Esse cara, impressionante, o que ele faz com a boca, muita gente não consegue fazer. Eu vou dizer depois o que ele faz com a boca. Quero trazer, nesse momento, o nosso Lucas Borreras. Ei! Salve, palco! E agora, quero trazer, o meu amigo e colega de trabalho. Ele, ele também é um cara top de linha. Cada vez que falam que esse homem, chegou a me arrepiar. Quero trazer, Luiz Mulato. Luiz Mulato. Esse cara, sanguíneo. Ele é do Sul da Cora, que é o vocalista do Sul da Cora. Eu, quando falo com esse cara, tinha que me embarcar. Eu sou apaixonado por ele. Não estou todo respeito. Vamos, mas, tem que estar com a imagem, né? Vamos, então. Outro, também, é top de linha. Top de linha. Esse, desde o ano passado, ele está no nosso, No Festival Estudantil, fazendo tudo, também. Júli, é a coisa mais amada. E ele tem, né? No, aqui no auditório, ele tem sempre a sua amada, que vem junto. Quero trazer, Celinho. Vem, papai! E também, quer fazer, ele, desde o primeiro dia, fez o show, e vai fazer hoje também, Francisco Torama. Vem, e agora, vamos fazer o nosso contato de palco, essa figura raríssima, que durante todo o festival, me ajudou bastante. Vamos fazer, Flávio Júnior! Vamos ver, agora, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima é a nossa Alice Simone Spires. Alice Simone, Alice Simone Spires. Essa garota, que recebiu a missão de 95, ela me acompanha quando nós ainda realizávamos o festival, ou seja, o chão de calor, chão de calor nos bairros. Ela, Alice Simone Spires. Vem, quer trazer? Ela, ela, a matriz, a mais matriz da Secretaria Municipal de Cultura, Ana Carla Flores. E também, agora, a nossa top de linha, a nossa top de linha da Secretaria Municipal de Cultura, que sempre está conosco. O programa, pensando, é, nos bastidores, essa mulher é a coisa mais amada do mundo. Vamos trazer agora, Esther Juan. Bom, então, e nesse momento, eu gostaria de apresentar alguém que foi muito especial para nós. E durante o festival, porque foram 3.131 caloros, teve uma pessoa que nos chamou a atenção e, com certeza, vai chamar a atenção de todos vocês. Quero trazer o nosso calouro que vai fazer a abertura hoje. Quero trazer o nosso calouro, o Gilberto! Vem pra cá, Gilberto! Vamos, como é que o Gilberto vai ter que fazer a volta por trás, aqui pela tua direita, Gilberto. Alguém me ajuda o Gilberto? Não, vai mais a direita aqui, Gilberto. Olá, uma salve de palmas aqui, o nosso Gilberto. Gilberto. O... O que está embaixo, meu Gilberto, pode ser? Ah, ele quer. Pessoal, quem é que vocês... Quem é que vocês só também que me ajudam a colocar o Gilberto, pode ser? Olá, algum voluntário? Esse é o cara, pessoal, vamos ver. Obrigado pela tua atenção. Vamos ver, aqui, um, dois, três e... Eu queria olhar, frente em frente, todos aqui. É... Tentar realizar o que eu tenho a vocês, pois é a primeira vez que eu venho do Instituto Municipal de Belas Artes de Bagé, né? Que pra mim é uma realização de um sonho, pois eu gosto muito de música, desde criança. Claro que cantar não... não seria assim, assim, uma carneira, mas eu gosto assim, de vez em quando dá uma brincada, vamos dizer assim, né? É... e... e peço uma desculpa se não for melhorar a minha apresentação. Com certeza vai ser, Gilberto. Gilberto. É... e cada vez dá mais vontade de trabalhar, pessoal. Quando a gente encontra pessoas maravilhosas, como o Gilberto e outros caboclos que passaram entre as setenta escolas que nós realizamos esse ano. E, Gilberto, qual é a música hoje, Gilberto? Bom, eu escolhi, né, pra, como eu já disse, pra tentar realizar o poder francisco, porque eu digo uma música fácil, né? É... Meu ex-sabot do... Maior vendedor de discos do Brasil, Amado Marquista. Olá, então, maestro, nosso maestro, você sabe tudo, né, maestro? Vamos conversar só um pouquinho, maestro, tu que acompanhou o nosso trabalho durante todos os períodos, como é que foi pra ti ter, novamente, o quinto ano, trabalhando comigo? Meu Deus, eu vou curtir uma só palavra pra ti ter, novamente, esse é o cara. Amei! É tudo contigo, Gilberto! Amei! Eu tive a mão, isso é a forte que eu tava, pessoal. E eu tive a mão, isso é o cara. Eu tive a mão, isso é o cara, eles foram me.